Tá pipocando aí nas redes sociais, né, uma imagem aí, né, eu até coloquei na comunidade aqui do canal, né, uma pesquisa aí que diz que a população, ela tende a aceitar uma chamada terceira via. E eu digo o seguinte, né, e aí quais são os nomes colocados ali? De um lado, Ciro Gomes, do outro lado, a Simone Tebbit. Eu acho que Simone Tebbit, na minha opinião, é foguete queimado. Não tem mais muita perspectiva, penso eu. Agora Ciro Gomes tem. Ciro Gomes tem uma perspectiva porque apesar de ter sido, né, e ter vivido um fracasso eleitoral, talvez o maior fracasso eleitoral de sua história política, Ciro Gomes tem o que apresentar de fato. Ele não está no governo, todo mundo sabe disso. Apesar de seu partido ter se ajoelhado por Lula, mas ele não está no governo. E também a gente já encaminhou essa solução, né, esse encaminhamento, nessa situação, melhor dizendo, de que haverá a fadiga dessa polarização. Quando vai ser essa fadiga? Se vai ser hoje, amanhã, depois eu não sei. Mas haverá de ter uma fadiga da polarização entre os iguais. Porque nós temos a polarização entre os iguais. O Bolsonaro tem políticas públicas desprezíveis do campo econômico. E o Lula também tem as mesmas. Nós estamos vendo agora, por exemplo, a situação em que a Caixa Econômica Federal está retirando casas de quem não está pagando as prestações. E não estou dizendo que a Caixa Econômica não possa cobrar as pessoas, mas imagina o desempregado que não tem o que comer, vai pagar ainda a prestação da casa, não tem um olhar social para isso. E o banco é público e não é privado. Na prática, nós já temos uma privatização dos nossos bancos públicos. Eles já são privados com cara de públicos. O que me parece é que os bancos ditos públicos hoje, na prática, são privados. Agem como privados. Esqueceram e esquecem da sua função social. A Caixa Econômica Federal é o banco com aquela função social mesmo na sua essência. É a partir dela, inclusive, que temos as contas do Fundo de Garantia e de outros benefícios sociais. O Banco do Brasil foi trazido, criado pelo Dom João VI e tem uma função primordial de ser um agente fomentador. Antes mesmo de termos o BNDES, já nós tínhamos o Banco do Brasil. Que, inicialmente, foi um banco também que tinha uma área aristocrática que até pouco tempo atrás, quem tinha uma conta corrente no Banco do Brasil ostentava um certo status social. Mas, mesmo assim, o Banco do Brasil tinha, assim, mantendo uma função social, inclusive com práticas, através, por exemplo, da sua ABB, por exemplo, que é importante, com ações sociais interessantes. Mas, parece que os bancos públicos perderam a sua essência social. Isso, então, é um tema para um outro vídeo no canal. Mas o que eu quero dizer e salientar aqui, neste conteúdo, especificamente falando, é que nós temos que entender duas coisas. que a gente precisa manter vivos os princípios que nós temos. Porque quem não tem princípios não consegue, efetivamente, clarificar os seus objetivos. E aí a gente está vendo o que nós estamos vendo. Eu penso que existirá-se um momento da fadiga, da polarização entre os iguais. O tempo eu não sei, mas acho que o encaminhamento da não solução do governo Lula, que já está se mostrando incapaz, e um Bolsonaro, por exemplo, inelegível, que é o caminho que parece que está se apresentando, e muito menos, por exemplo, com um governo como o de Tarcísio, sendo um governo que realmente dinamiza as questões do principal Estado brasileiro, eu vejo sim uma possibilidade aberta ainda de Ciro Gomes ser candidato. Alguém vai dizer o seguinte, não é, mas é porque tem o desejo pessoal? Não. Porque se Lula pode ser, com quase 80 anos, candidato do jeito que foi, por que Ciro com 70 não pode ser? Por que Ciro não pode ainda representar o Projeto Nacional de Desenvolvimento? Agora, essa saber se ele vai querer, é bom, pode ser que ele diga, olha, não quero me candidatar mais, e é um direito dele, absolutamente, não estou aqui pressionando. Mas o que eu quero dizer é que caminha-se e tenha um espaço para um projeto alternativo. Um projeto que diga, olha, eu não sou de um lado, eu sou do outro, eu sou de um outro lado, de uma outra perspectiva. A perspectiva não existe de dois lados, existem outros lados, existe um terceiro lado. Seja a terceira via, ou o nome que você queira dar, não importa o nome nesse momento. O que importa é que nós temos que ter uma alternativa ao que está se representando aí. O governo Lula começa a dar sinais de fracassos, fracassos que nós já previmos. E agora a gente precisa salientar. Há espaço para Ciro Gomes? Há. E é por isso, inclusive, que nos bastidores ainda Ciro Gomes sofre tentativas de tolir. Eu tenho fontes que me dizem coisas aqui que eu não falo, porque eu não gosto de alardear, mas eu estou acompanhando. Fontes que me dizem que há um temor do nome Ciro Gomes ainda. Eu não vejo em Simone Tebbit isto. Eu não vejo Simone Tebbit com essa força. Mas eu vejo o nome de Ciro ainda ecoar como um nome alternativo que vai crescer. Eu tendo a dizer que em 2026 Ciro Gomes possa vir muito forte. Contrario, inclusive, àquelas perspectivas que dizem que 2022 foi o fim político de Ciro Gomes. Eu não o vejo. Não sei se vai estar no PDT ou não. E se estiver no PDT, eu acho que vai ser uma situação em que as pessoas não vão dar bola para o partido em si. vão dar bola para o projeto que o Ciro apresenta. Se vai estar no PDT, eu acho que é até melhor estar dependendo do PDT do que dependendo de outra sigla que realmente não tem tanto a ver. Embora eu acho que o PDT vai ter que estar com o Ciro porque não tem outra alternativa, porque já está sendo esmagado e a gente tinha avisado que ia acontecer isso. Talvez o PDT ainda seja ainda a melhor casa política dentro desse cenário caótico da política nacional. Talvez nomes como o da Atena possam ajudar a fomentar o nome do Ciro. E daí a vinda do da Atena ao PDT é uma vinda interessante. Quem sabe? Há possibilidades, o cenário está aberto e nós temos ainda três anos para isso. Resta saber quando o Ciro se pronunciar, o que ele vai se pronunciar e o que ele vai dizer e quais são os rumos. Mas eu não vejo o Ciro Gomes, repito, como uma carta totalmente fora do baralho. Eu vejo como uma possibilidade real, porque se não entendeu o povo brasileiro em 2018 e não entendeu em 2022, pode ser que em 2026 caia a ficha. Espero que até lá não seja tarde demais. Mas acho que o Brasil ele é tão sortudo que até em 2026 ainda tem chance. Eu vou olhar para uma perspectiva otimista do processo. Eu não vou olhar com o meio copo vazio, meio copo cheio. Eu vou tentar olhar de uma maneira um pouco diferente. Não num otimismo, vamos dizer assim, um otimismo infantil. Não, não nesse otimismo. Mas numa perspectiva de que a gente pode ainda transformar assim. Aí, para isso, a gente precisa de ter três coisas. Trabalho, trabalho e trabalho. Quem quer uma alternativa para o país tem que trabalhar. Tem que trabalhar e tem que trabalhar. Tem que ter nesse trabalho uma coisa chamada disciplina, disciplina e disciplina. Se nós queremos um país melhor, a gente tem que disciplinar para lutar contra tudo isso que está aí. E não esmorecer a qualquer momento de tristeza. Que tenhamos eles, mas que a gente possa ter a resiliência de transformar esse cenário tão complicado como os que nós estamos vendo hoje. Vamos ver aqui. Obrigado.